Fala galera, aqui é o Cláudio do canal Serroab Linux Brasil, trazendo notícias da última semana do ano de 2017. Feliz ano novo para todos e vamos começar com as notícias que são poucas, porém muito boas. O problema com o iZISO do Linux Ubuntu 17.10 parece que já pode ser resolvido, com a atualização para o kernel 4.14.9, inicializando o sistema com esse kernel e depois reinicializando de novo e entrando na BIOS e voltando ao ponto em que o problema não existia. E pronto, segue o link do Lautepad que alguns usuários relatam o procedimento, sendo que oficialmente a Canonical ainda não se pronunciou sobre a resolução do problema. E por outro lado, um dos desenvolvedores da Canonical, Brian Queensland, propõe Ubuntu mensalmente. Uma forma de atualizar o Ubuntu de forma rolling release, vamos dizer assim, para receber as últimas atualizações estáveis de desenvolvimento. Por exemplo, o Mesa, o próprio kernel do Linux, o desktop, no caso o Gnome, né? E até o sistema de inicialização, o SystemD. Vamos ver como vai se proceder esse esquema daqui para frente. Será que vinga? Não sei. E o Drive Radeon Vulkan, o RDV, que foi feito pela comunidade Linux, passou nos testes de conformidade Cronos para placas de vídeo AMD VH. Só falta David Early enviar os documentos para formalizar essa conformidade padrão Cronos de ser. Vamos aguardar. E o trabalho mais recente e interessante feito nesse Drive foi por Bais Nilverheisen, trabalhando na DCC, compressão de cores em delta, sem perdas, melhorando o desempenho do Drive em torno de 5 a 10% em vários jogos. E a game engine GoDot vai ter sua nova versão lançada logo no início de 2018, a versão 3.0. Os desenvolvedores estão fazendo um ótimo trabalho, muito bom mesmo. Melhorias nas APIs WebGL com WebAssembly. E essa game engine é open source, é free e é muito promissora, né? No mundo dos games, principalmente jogos indie. Vale muito a pena para você que é desenvolvedor ou quer se tornar um. E é isso aí galera, aproveitando a despedida, feliz ano novo de novo para todos. Que 2018 seja o ano do Linux. Quero convidar vocês a rever as edições que rolaram esse ano de ser. Acesse as playlists que estão no canal, numeradas com o ano e cada uma com o seu número. 10 pequenos vídeos em cada uma delas, das notícias que rolaram e o ano já está acabando. E eu espero que vocês reaproveitem essa oportunidade de rever esses vídeos, valeu? Um grande abraço a todos, fiquem na paz, vou ficando por aqui e volto no próximo vídeo. Valeu! E aí